Música Tudo bem? Hoje eu vim mostrar minhas comprinhas de make pra vocês Eu espero que vocês gostem, dessa vez eu comprei Natura e o Boticário Não tem Avon ainda, então vamos conferir Então, se você quer conferir o que eu comprei este mês de item de maquiagem, vem comigo Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, e foi a única da Boticário que eu comprei Foi este quarteto de sombras da coleção Universo da Make B Gente, eu gostei demais desse quarteto, até gravei um tutorial pra vocês Eu não sei se vai antes ou depois deste vídeo Mas olha que cores maravilhosas, lindas, lindas, lindas Gostei bastante, gostei principalmente do azul e do prata E dá pra fazer, tipo, makes extraordinários E eu paguei, acho que R$65,00, R$66,00, não me recordo Eu vou deixar aqui no box de informações Então, se vocês quiserem, estão em dúvidas se compram ou não, gente Eu super indico pra vocês que compram Meu segundo produto é este pó compacto daqui, da Natura Da Natura... Da Natura mesmo, achei que tinha alguma outra coleção, mas não Este pó compacto, ele é... Eu não vi a cor dele Gente, eu comprei a olho mesmo Nem sei se ele vai ficar bem na minha pele Mas eu super gostei dele, vem com espelhinho Muito bom, 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 bom Olha como que ele é bem pigmentadinho Então eu gostei bastante dele, vou testar E eu falo pra vocês lá no blog, tá Meu outro produtinho também que eu comprei foi este quarteto de sombra da Natura Esse é a Natura Aquarela, tá Olha que linda, linda, linda Este quarteto Olha Vou mostrar pra vocês Aqui é o pincelzinho Tá vendo? E essas são as cores Aqui é um marrom Eles têm leves brilhos, tá Bem levinho mesmo Um marrom Um rosa Um branquinho E uma cor bem clarinha Que dá pra fazer, gente, a sobrancelha Gostei bastante, vou testar E qualquer coisa eu faço um tutorial pra vocês também Deste quarteto O meu quarto item que eu comprei Foi este pó compacto da Vult Olha O meu já tinha acabado e eu gostei muito É o 09 Eu acho que vocês já até viram Não me lembro se eu gravei com ele E eu gosto bastante deste pó E é o meu favorito Então eu já Eu vou fazer um post dele lá no blog Eu acho que não tem post ainda Mas eu gostei bastante E o meu último produto que eu comprei Que é também da Natura Aquarela Que é este gloss Super lindo, 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 lindo E não marca cor Pelo menos eu não consigo Rosa É um rosa 7 Não sei se vai dar pra vocês verem E é muito tio Gosto bastante de cores assim Bem Antes eu não gostava muito de gloss Mas De repente me veio a vontade de comprar E tal Já tenho três Pra quem não gostava Já tenho três E esse foi um deles Essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê o link em gostei Pra me ajudar na divulgação Se não é inscrito Poxa vida Se inscreva aí Pra receber minhas atualizações de vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo